O assunto é a posse do novo presidente da Petrobras e para conversar conosco a respeito temos aqui o diretor do Sindipetro Unificado do Estado de São Paulo, ex-coordenador-geral da FUP, João Antônio de Moraes. Bom dia, Moraes. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, os internautas que nos acompanham. É sempre um prazer para nós, petroleiros, dialogar com vocês, Glauco. O prazer é nosso, Moraes. E ontem nós tivemos aí a posse de José Mauro Ferreira Coelho como presidente da Petrobras, já sinalizando inclusive que pretende manter a política de preço que tem elevado o valor dos combustíveis no país, mas lembrando que essa é a segunda indicação do governo, a primeira acabou não tendo êxito. Como é que você viu essa posse e também o fato, Moraes, de os acionistas terem a sua participação aumentada, o seu poder aumentado dentro do conselho de administração da empresa? Então, Glauco, primeiro é importante registrar que o governo de Bolsonaro, mais uma vez, cometeu aí uma pataquada, uma atrapalhada, deixando a maior empresa brasileira, uma das maiores do mundo, acéfala por algum período, em função de ter nomeado pessoas que sequer preenchiam as condições que exigem o tal mercado que ele tanto ama para ocupar a vaga. E agora nomeou, mais uma vez, mais uma pessoa com essa mesma visão, e é bom que se diga, Glauco e ouvintes, que o mercado não é um agente do céu, não é um espírito. O mercado representa os interesses dos endinheirados e geralmente age contra o interesse do povo, principalmente o nosso povo mais pobre. Então, para nós, petroleiros, Glauco, a gente enxerga o trabalho na Petrobras como um sacerdócio para fornecer a energia, os combustíveis que o país tanto precisa. Então, portanto, para nós só entendemos o nosso trabalho como algo feito para o bem do povo brasileiro. Porque um recurso natural como o petróleo, principalmente o petróleo do nosso pré-sal, a natureza levou mais de 100 milhões de anos para fazer. Então, não há que se utilizar esse recurso mera e pura e simplesmente para os interesses do lucro. É importante que um bem tão escasso, tão difícil de se encontrar no mundo, ele seja administrado para o bem de toda uma nação. E, efetivamente, quando o mercado toma conta, como vem acontecendo com o Brasil desde o golpe de 2016, que criminosamente e legalmente arrancou a presidenta Dilma da cadeira de empresas da República, de lá para cá, a Petrobras vem sendo administrada pura e simplesmente sobre os interesses do mercado, desses endinheirados que eu me referia anteriormente e geralmente especuladores. Só para a gente pegar um exemplo aqui, Glauco, a população brasileira está pagando muito caro na gasolina, muito caro no gás de cozinha. E para onde vai esse dinheiro? É importante que se saiba. No ano de 2021, a Petrobras teve 106 bilhões de reais de lucro. E desses 106 bilhões, a lei obrigava que a Petrobras destinasse aos acionistas 25%. Mas não, por uma opção política, política econômica, digamos assim, a Petrobras destinou 101 bilhões, quase a totalidade do seu lucro. Então, primeiro que assim, se os combustíveis estivessem num preço justo, num preço adequado para um país que tem petróleo, tem refinaria, tem uma empresa como a Petrobras, o lucro não teria sido tudo isso. Isso já foi porque os combustíveis estão muito caros. Agora, nesse montante de lucro, o ideal para o país e para a Petrobras é que boa parte dele fosse destinado para os investimentos. Porque olhar para o futuro. Mas não, essa visão imediatista do mercado destinou tudo para o bolso dos acionistas. O que para nós é um equívoco e que dificulta a vida do povo brasileiro agora e no futuro. Porque o Brasil está com a economia há algum tempo estagnada. Mas toda vez que a economia cresce um pouco, a primeira coisa que se precisa é mais combustíveis, é mais energia. Então, portanto, a falta de investimento e essa prioridade ao lucro certamente vai custar muito caro ao povo brasileiro. Com relação à questão do... Outra inabilidade do governo foi a perda de uma das vagas do CEA da Petrobras. Nós temos 11 vagas do CEA, no Conselho de Administração, das quais sete eram indicadas pelo governo, três eleita pelos minoritários e um eleito pelos trabalhadores. Nessa atrapalhada, Bolsonaro acabou perdendo uma das vagas do governo que foi para os minoritários, foi para o mercado. Está certo que no momento atual, como todo mundo que o Bolsonaro coloca lá são pessoas de interesses do mercado e não de interesses do povo, da nação, isso, nesse momento, não muda muito. No entanto, é mais uma atrapalhada desse governo, Glauco. Agora, quando a gente vê justamente o poder desses acionistas morais, observa que a composição acionária da Petrobras vem se modificando e aumentando, por exemplo, a participação dos investidores estrangeiros no capital total da companhia, que hoje já chega a 45,18%. Os investidores brasileiros representam 18,21% e a União 36,61%. E quando a gente vê também o volume das ações ordinárias morais que dão direito a voto nas decisões da empresa, elas baixaram de 50,5% para 50,26%. Então, a União mantém o controle quase perto da margem mínima, enquanto a participação dos estrangeiros foi de 39,28% para 41,63%. Quer dizer, a gente pode aferir com base nesses dados, mas também nisso que você falou, que mesmo quando o governo indica representantes na prática, são representantes que trabalham junto com o mercado, mas que na prática, hoje, a Petrobras está totalmente orientada por essa lógica do mercado que você denuncia, Moraes? Sim, sim, Glauco. Olha, e o absurdo, Glauco, é que nenhuma nação que tem reservas de petróleo, como o Brasil tem, uma quantidade imensa de petróleo no pré-sal, faz essas opções que o Brasil tem feito. Mas, efetivamente, é bom que se lembre nessa questão do capital acionário, que após a capitalização promovida pelo presidente Lula, nós chegamos a quase 60% das ações ordinárias sobre controle do Estado brasileiro. Então, desde o golpe de 2016, que sorrateiramente o governo avança na privatização da empresa, na sua transferência para o mercado. Mas isso eu quero repetir. É uma ação que os governos que têm compromisso com os seus países não fazem. Inclusive, essa prática do PPI, que é a política que se baseia nos reajustes dos combustíveis, é uma prática como se fosse um país importador. O nome já diz, né? Preço, paridade e importação. Então, nós temos petróleo, temos tecnologia, temos capital, temos trabalhadores capacitados, temos equipamentos e fazemos uma política suicida na questão energética, que prejudica o povo diariamente e também prejudica o funcionamento da nossa economia. Cerca de mais de 70% das reservas de petróleo do mundo estão sob controle dos Estados, das nações. E por que as nações assumem o controle das reservas petrolíferas? Porque, efetivamente, a área de energia é uma área estratégica, que não pode ficar sob controle pura e simplesmente do lucro, como está fazendo essa opção o Brasil. Então, as nações assumem o controle. Basta dizer, Glauco e ouvintes, que até os Estados Unidos, que é o centro do liberalismo, liberalismo, do capitalismo global, lá, por exemplo, a energia elétrica, mais de 70% está na mão do Estado. Na nossa área, na área do petróleo, por exemplo, os Estados Unidos não permitem que as empresas de petróleo sejam desnacionalizadas, não permitem que, por exemplo, os chineses adquiram as suas petroleiras. Então, mesmo os Estados Unidos, ao passo que as outras nações, na maior parte delas, o Estado controla a energia elétrica, controla o petróleo. E por que controla? É um capricho das nações fazer isso? Não. É porque quem está nessa área são áreas de chamados monopólios naturais. Não existe concorrência em energia. As empresas que assumem acabam tendo um poder imenso e acabam, em cima disso, extorquindo as nações, cobrando preços caríssimos que impedem o funcionamento das economias nacionais. Por isso, as nações assumem o controle. E o Brasil tem tudo para fazer isso, mas abre mão para o mercado que são os endinheirados. Inclusive, Glauco, eu quero fazer um registro aqui que, mesmo entre os acionistas, os acionistas que estão satisfeitos com essa política suicida do governo na Petrobras, eu costumo chamar de especuladores. Por quê? Porque um acionista que realmente se preocupa com o futuro da empresa, certamente não deve estar satisfeito em ver a Petrobras se desfazer de uma refinaria como a nossa Landufo Alves lá em Matarip, na Bahia. É uma grande refinaria que foi transferida para os árabes. A Petrobras perdeu, praticamente doou a refinaria para os árabes e, com isso, o povo baiano já está pagando ainda mais caro nos combustíveis. Então, um acionista que se preocupa com o futuro não deve estar satisfeito com isso. Não deve estar satisfeito em ter visto o governo entregar a malha de gasodutos aqui do nosso Sudeste e já ter pago de aluguel muito mais do que recebeu na venda. Então, apenas fica satisfeito com essa política suicida que eu quero repetir, os especuladores que querem ganhar muito dinheiro e rápido e depois sair fora, se desfazer da empresa. Então, é uma política que realmente não beneficia o país, privilégia os especuladores, os endinheirados, em detrimento do futuro do país. Certamente, é preciso que isso tudo mude e é preciso que consigamos impedir a privatização dos ativos da Petrobras, assim como também impedir a privatização da Eletrobras. O governo está acelerando esse processo de entrega da nossa Eletrobras vergonhosamente. Agora, Glauco, ouvintes, é interessante que é um governo inundado por militares, né? Então, eu fico olhando e eu fico admirado como pode militares que não defendem o interesse do país como tem acontecido no Brasil nesses últimos anos. Então, acertadamente, Glauco, a gente tem tratado que é preciso abrasileirar o preço dos combustíveis. E para abrasileirar o preço dos combustíveis é preciso mais interesse nacional e menos interesse de mercado barra endinheirados. Moraes, e esse novo Conselho de Administração da Petrobras, eles têm membros que têm mandato até 2023. Então, nesse aspecto, como que isso pode acabar dificultando, representando entraves na prática para que a estatal adote uma gestão diferente da atual, mesmo mudando o governo? É, certamente, Glauco. Inclusive, essa atrapalhada de perder agora mais uma vaga lá cria dificuldades, né? Mas existem mecanismos que é possível fazer as mudanças, a gente ir mudando o governo. Mas, certamente, Bolsonaro tem acelerado os passos para dificultar ainda mais. Eu até penso que os mecanismos de Estado deveriam impedir, por exemplo, que um governo, às vésperas de ter que se submeter ao sufrágio, à decisão da nação, fique se desfazendo de ativos. Considera um absurdo a gente imaginar que o Bolsonaro, em final de mandato, quer privatizar a Eletrobras a passos acelerados. Por quê? Ele está no final, ele tem que esperar agora que o povo vai decidir. O povo vai querer manter a política privatista que tem elevado o preço da energia no país e inúmeras outras questões? Então, era uma questão, realmente, a se pensar. Certamente existem mecanismos que pudessem barrar um pouco essa história. Eu acho que deveria barrar, porque é um absurdo mesmo o governo tomar medidas que o governo que venha a ser eleito em 2000, agora em outubro, não possa ajustar o rumo do país. Mas, certamente, Gal, eu fecho aqui que existem mecanismos para se contornar tudo isso que o Bolsonaro está fazendo. Então, é importante realmente que o país mude de rumo, que o país saia do suicídio. Porque o Brasil é um gigante que caminha para o suicídio, para a destruição total. É isso que vem sendo feito a exemplo do que a gente viveu na pandemia, que certamente dois terços dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse um governo comprometido com o país e um governo menos, leviando até com a vida dos seus concidadãos. Moraes, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, parabéns a toda a equipe da Rádio Brasil Atual, da nossa TVT. Vocês prestam um grande serviço ao povo paulista e ao povo brasileiro. Parabéns a toda a equipe de vocês e muito obrigado em nos ajudar a divulgar coisas que, infelizmente, a maioria do povo brasileiro não tem conhecimento. Muito obrigado, Moraes. Conversamos aqui com o diretor do Sindipetro Unificado do Estado de São Paulo e ex-coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, João Antônio de Moraes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.